Olha gente, vou mostrar para vocês aqui a quadra de frente ao hotel onde eu estou. Os homens estão ali embaixo pintando. Tudo aqui está sendo reformado. Aqui é Caldas do Jorro, no interior da Bahia. Olha só que sertão lindo, gente. Olha que paisagem linda, maravilhosa. Aqui está a minha filha, ali está o meu neto Benjamin. A gente ficou no segundo andar. Só mesmo já pensando em fazer esse vídeo para vocês. Aqui está o ônibus da empresa que eu vim. Olha que está chegando aqui, está vendo? Ali de frente ao hotel. Ele parou bem de frente para mostrar para vocês o terminal rodoviário de Caldas do Jorro. Super lindo, meu povo. Eu espero que vocês gostem dessa filmagem. que eu estou fazendo para vocês. Porque, na verdade, a gente não veio aqui para isso, para ver essas paisagens. A gente veio com a intenção de ver essa boniteza, que eu nem sabia que aqui era tão lindo assim. Eu não sabia, eu não tinha nem ideia. Pensei que era uma coisinha assim mais simples. Mas é muito organizado. Tudo muito organizado mesmo. Olha só que casa linda que tem ali atrás. Então, o hotel é todo arrodeado de maravilhas. E agora eu vou ver se eu consigo chegar lá, no lugar onde eu vou tomar um banho. Vamos tomar o banho, né? Porque, como eu estava dizendo e não terminei, que eu sou atrapalhada, mas isso aí todos já me conhecem, que eu sou assim. Eu vou tomar banho na piscina. Você quer tomar um banho na piscina? Sim. Não, a gente veio para cá para tomar banho de águas quentes lá. Essa água de piscina aí a gente não quer, não. Eu queria, eu queria, eu queria gostar. Não quero não, meu filho. Vovô, por favor. Por favor, Benjamin, vamos tomar banho termal quentinho. Olha só, se vocês vissem lá na frente, está vendo aqueles pontinhos brancos? São os cataventos, né, que geram energia. Olha só, que coisa linda, gente. Eu já passei, fui para o interior aí da Bahia, que se chama Jussara, e passei assim, por pertinho daquele lugar ali, ó. Lindo, lindo. E ali é a minha empresa predilete. Eu só viajo para o interior da Bahia, nessa empresa aí. E agora eu vou dar um play para que eu filme lá o lugar onde a gente está tomando banho. Eu já vou tomar o meu terceiro banho. Vamos lá? Olha aí o espelhão, aí, gente. Beijo, meu povo. Mas vamos lá, vou gravar lá, chegando lá na ponte, ok? Aqui é a sala do café da manhã, gente. Eu não vou filmar de perto, porque a bonita aqui veio. Fiquei tão encantada com as maravilhas daqui, que eu me endeliciei. Depois que terminei de tomar o café da manhã, foi que eu fui me lembrar que tinha que ter feito o vídeo. E agora já terminou, todo mundo já tomou o café da manhã. Já saiu, entendeu? Já saiu todo mundo. Já saímos, né? Aqui só tem as sobras aqui. Mas pense em um hotel maravilhoso. Um hotel, assim, fantástico. Os trabalhadores todos bem-humorados. Gente, assim, muito querida mesmo. Recomendo esse hotel pra vocês quando virem aqui em Calda dos Jorros. Vim aqui nesse hotel. Olha ali as meninas trabalhando ali, ó. Como é o nome desse hotel, meninas? Calda dos Jorros. É um hotel que fica bem de frente à rodoviária. Muito, muito bom. Bom, gente, recomendo a vocês. É fantástico. Eu adorei o trabalho de primeira. Aqui está o hotel. Eu recomendo pra vocês. Quando virem a Calda dos Jorros, o hotel é esse aqui, ok, meu povo? Não tô ganhando nada, não, né, gente? Nem posso. Mas como me senti tão bem aqui, então tô recomendando pra vocês, ok? Embaixo do hotel tem essa lojinha. E essa frase me chamou a atenção. Te amo, né? Eu te amo. Eu amo vocês. Eu vou falar com a Marilene. Aqui está o Gabino. O Gabino. Vermelho, os coqueirais. Tô mostrando o que de mais bonito tem aqui pra vocês. Essa é a árvore do bejamim. Ele chegou a subir logo nessa árvore aí. Já veio aqui uma vez. Vai todo mundo a caminho do Jorros tomar banho. Banho quente, quente, quente para queimar os males. Eu achei essa administração aqui a minha cara. Tudo coloridinho aqui, olha. Tá vendo que maravilha? É um posto, né? Olha só que maravilha. A Marilene vai tomar as papéis. Linda, né? Bom, gente, aqui é a praça onde fica a ponte. Vou mostrando aqui um pouquinho da praça. Tá vendo? Que maravilha, meu povo. Venho pra cá tomar banho quentinho. As árvores, tudo assim. O que eu gosto do interior, uma das coisas do interior que mais me chama a atenção é o cuidado que as pessoas têm com a natureza. As árvores são todas assim, faltadas. Ali tem um homem vendendo coco, água de coco. Olha lá. Eu não posso mostrar muito a fonte onde o povo toma banho porque eu fico com medo das pessoas reclamarem. Mas é isso aí. É todo arrudeado. Não vou mostrar lá porque tem os casais lá tomando banho e tenho medo de firmarem com a minha cara. Mas é todo arrudeado assim dessas árvores com flores. E aí em cima é onde ficam os camaleões. Olha lá. Aqui as pessoas pegam água pra beber porque é água mineral da melhor qualidade. Aqui estão as propriedades dessa água. O camaleão. Vê? Calda do Jorro. Olha quantas vasilhas ele vai levando cheio de água. Vê, meu povo? Aqui são essas fotos dessas pessoas. Eu creio que já se curaram. Tufano é o nome da cidade. E aqui é como a província. Bom, meu povo. Queria que tivesse um camaleão ali. Ih, ali tem um, olha ali, ó. Vem? Fica cheio, cheio de camaleão aqui. Eles vêm se alimentar. Vou botar. E aí, gente, finalizo esse vídeo. Não posso filmar mais porque tem muitas senhoras, muitas crianças aqui tomando banho. E não se pode estar invadindo a privacidade dos outros. Mostrei só aqui um pouquinho. Mas eu espero em Deus que vocês tenham gostado desse vídeo. Que foi feito com muito amor. Com muito carinho pra vocês. Tá bom, meu povo? E até o próximo vídeo com as graças de Deus. Tchau!